Setembro foi o mês escolhido pelo Google para fazer uma grande atualização no Google Meet, que vai ganhar um pacote recheado com novas funções. É claro que essas funcionalidades vão chegando aos poucos, então a tendência é que vocês vejam mais vídeos sobre o novo Google Meet aqui no canal. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o novo visual que o aplicativo ganhou nos dispositivos da Apple, que tem gerado uma certa controvérsia por causa da nova disposição dos botões. Tem também uma nova função que permite visualizar uma reunião na tela da sua TV. E ainda você vai conhecer um novo jeito de compartilhar vídeos com áudio, e pode ser qualquer vídeo que você tenha aí no seu computador, sem ter que instalar nada na sua máquina. Então já vai deixando o seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Bom, essa mudança no aplicativo do Google Meet, que começou a aparecer para quem tem iPhone e iPad, ela ainda não está disponível nos dispositivos Android, ela diz respeito especificamente a uma mudança do layout, na aparência do aplicativo, tanto para quem tem iPad quanto para quem tem iPhone. Isso tem gerado uma certa dificuldade das pessoas em se adaptarem com essas mudanças que começaram a aparecer agora. Essa aqui, por exemplo, é a tela principal. Ela mudou um pouquinho, ela está bem parecida agora com a tela do Zoom. Você tem aqui os layouts, você tem a câmera mais para o lado, aí você tem o participar, o ícone da câmera, o ícone do microfone, mais arrastados aí para a direita, né? Então, o restante é a mesma coisa, né? A única diferença aqui é com relação à aparência mesmo. Para participar, você vai clicar aqui no participar, como você já fazia anteriormente. E aí, quando vocês entram na tela principal do aplicativo, né? Uma mudança que tem deixado muita gente incomodada é a disposição dos botões aqui embaixo. Tá vendo só? Agora, quando você quer desligar a sua reunião, né? Sair da reunião, você vai clicar no botão vermelho que está deslocado para a esquerda, né? Antigamente, esse botão ficava no meio, onde agora aparece aqui o botão para você desligar a sua câmera. Então, isso tem gerado muita confusão, porque as pessoas, às vezes, elas querem apenas clicar para mutar, né? Para desligar o microfone, e elas clicam no botão vermelho, que era onde antigamente ficava o botão do microfone, e acabam saindo da reunião sem querer. Então, essa mudança no layout e na disposição dos botões têm gerado uma certa confusão, né? As pessoas têm reclamado muito que ao tentar clicar para desligar o microfone, elas estão, na verdade, saindo da reunião. Mas o restante é basicamente o mesmo, né? A única diferença é que para, por exemplo, entrar no chat ou acessar qualquer outra função aqui dentro do Google Meet, tanto no iPad quanto no iPhone, agora você clica nesses três pontinhos aqui, e aí você tem o adicionar pessoas, que é para você convidar alguém, né? O compartilha a tela, você começa a compartilhar a sua tela aí, tudo que esteja aí no seu dispositivo, você pode compartilhar com outro colega, isso já existia na versão anterior. Mas agora, uma outra mudança também diz respeito à posição do chat, né? Como é que você consegue se comunicar via chat aqui com outras pessoas? Então, para fazer isso, você vai clicar aqui em mensagens na chamada, e ele vai abrir uma tela separada aqui para você começar a digitar no seu chat, né? Então, por exemplo, você digita tudo que você colocar aqui, ele já vai aparecer nessa tela aqui, e todas as mensagens que forem digitadas aí durante a sua reunião, elas ficam agora separadas nessa tela aqui. Então, quando você quiser voltar para o chat novamente, aí você tem que clicar nos três pontinhos, entrar em mensagens na chamada, e aí você tem acesso a todas as mensagens que foram digitadas aqui durante a sua reunião. E quando quiser sair, novamente clica aqui no X, e aí você volta para a sua reunião normalmente, né? Você não tem mais aquele chat aqui na lateral para você continuar conversando, mesmo enquanto está compartilhando uma tela, ou dividindo aí a câmera com alguém. Uma outra funcionalidade que foi liberada recentemente é que quando você entra aqui na página do Google Meet e entra aqui em nova reunião, já aparece uma opção aqui para você gerar um link dessa reunião para compartilhar, ou seja, você não precisa entrar no aplicativo para gerar esse link, né? Você já pode ir clicando aqui, ele já vai aparecer esse link aqui, e aí você pode compartilhar, tanto com seus alunos, quanto com seus colegas de trabalho, e aí vocês combinam de entrar ao mesmo tempo na reunião, né? Você não precisa primeiro entrar no aplicativo para depois gerar esse link ou gerar um código, né? Então, aqui ele já te dá o link completinho, é só você clicar aqui em copiar, e pronto, aí você pode compartilhar via e-mail, via WhatsApp com seus colegas, e aí todo mundo vai entrando na reunião à medida que vai recebendo esse link. Agora, quando você clica aqui em iniciar uma reunião instantânea, aparece esse botãozinho aqui, ó, transmitir esta reunião. Isso funciona para quem? Para quem tem o aparelho chamado Chromecast, né? Que transforma qualquer TV comum numa Smart TV, para você poder aí compartilhar a tela do seu computador, assistir Netflix, assistir YouTube. Então, se você já tem esse aparelho, você pode, por exemplo, espelhar a sua reunião aqui dentro do Meet, numa tela maior, como na tela de uma televisão, por exemplo. Isso é muito bom se você está com uma tela muito pequena, ou a tela do seu celular está quebrada, então você pode transmitir, e a sua televisão, ela vai funcionar como se fosse a tela do seu computador ou do seu smartphone. Para fazer isso é muito simples, você vai clicar aqui em transmitir esta reunião, e aí já vai abrir aqui em cima, no seu navegador Google Chrome, esse ícone aqui de transmissão. Você vai escolher aqui qual é o dispositivo que você quer transmitir, aqui no meu caso está escrito sala de TV, e pronto, automaticamente, a minha tela já está sendo espelhada lá na TV. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, está vendo só o que está acontecendo aqui na tela do meu computador? Automaticamente é transmitido ali para a minha televisão. E aqui, por exemplo, você escolhe qual é a fonte, o que você quer transmitir ali para a sua tela, para a sua televisão. Se é transmitir uma guia, se é transmitir a área toda de trabalho, ou transmitir apenas um arquivo. Tudo vai dependendo do que você precisa aí transmitir na hora que você quiser utilizar uma tela maior. Eu vou colocar aqui para transmitir a área de trabalho. Mais uma vez, olha só, essa daqui é a tela do meu computador. E lá na minha televisão, está vendo só? A tela completa, com o meu navegador, com os meus aplicativos, tudo está sendo transmitido lá para a minha televisão. Então, não precisa ser apenas, né, uma guia do seu Google Chrome. Você pode transmitir a tela toda para a sua TV. Bom, e uma outra função que está disponível agora, foi descoberta por um inscrito aqui do canal, né? Ele escreveu lá nos comentários, dizendo, olha, agora você consegue compartilhar o áudio do seu vídeo, sem ter que fazer nenhuma gambiarra, sem ter que instalar nada no seu computador. Basta você pegar esse arquivo de vídeo e arrastar ele para qualquer aba do Google Chrome. Automaticamente, quando você coloca para compartilhar e escolhe lá embaixo compartilhar uma guia do Chrome, ele já vai compartilhar não só o vídeo, mas também o áudio dessa sua apresentação. Olha só que legal. Eu vou escolher aqui um vídeo qualquer que eu tenho aqui no meu computador. Vou colocar aqui a vinheta do canal. Aí eu vou criar aqui uma aba nova, né, só para não sair aqui da minha reunião. Vou pegar esse arquivo. E simplesmente vou arrastar ele aqui para a minha aba nova. Bom, depois de colocar o vídeo aqui nessa aba nova do Google Chrome, como é que eu faço para compartilhar esse vídeo com o áudio? Simples, eu volto aqui no meu Google Meet, apresentar agora, e aqui eu escolho uma guia do Chrome. Quando aparecer essa tela, eu escolho aqui a guia onde está esse meu arquivo de vídeo. Coloco em compartilhar, e pronto. Quando eu der o play aqui na minha casa para compartilhar essa tela, automaticamente quem está do outro lado vai ver não só o vídeo, mas também vai escutar o áudio. Tá aí, super prático, né? É verdade. Tá aí, essas foram apenas algumas funções liberadas pelo Google. E assim que as novas funcionalidades começarem a ser disponibilizadas, eu trago a informação quentinha aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.